Em Belém, uma história emocionante e com um final feliz. Uma grávida não conseguiu chegar ao hospital e o filho nasceu dentro de um táxi. O parto improvisado durou poucos minutos, mas a agonia até a maternidade foi longa. A mãe e uma amiga estavam a caminho do hospital, mas não conseguiram chegar a tempo. O taxista parou em frente a este posto de saúde na tentativa de conseguir ajuda. E uma enfermeira correu para socorrer mãe e filho, ali mesmo, dentro do táxi. Dona Nazaré conta que ficou nervosa, mas conseguiu cortar o cordão umbilical. Pedi uma luva, calcei as luvas, tirei o cordão umbilical do pescoço, cortei. Aqui o anjo de Deus que enviou. Segundo a família, a mãe pegou um táxi assim que a bolsa estourou. Apesar de não ser o primeiro filho, ela escondeu a gravidez e não fez o pré-natal. O bebê foi atendido nessa maternidade. Mãe e filho foram examinados e passam bem. Eles devem ter alta amanhã. Muito nervosinho, por causa que eu pensei que ia dar tempo de chegar no hospital e não deu tempo. Aí teve que parar para fazer lá mesmo. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi. Com 2,8 kg, o bebê recebeu o nome de Davi.